Olá pessoal, eu sou o Francisco Pardinho E hoje eu vou mostrar pra você a mistura que eu fiz da minha bateria acústica com uma bateria eletrônica E vocês vão ver a maravilha que ficou E essa é a dica do canal FPMusic pra você hoje Um abraço Pessoal, não se esqueça de curtir minha página aí no Facebook ou no meu canal no Youtube Que Deus abençoe todos vocês Dê um joinha lá pra gente Um abraço Pessoal, essa é a minha bateria Eu vou mostrar pra vocês a mistura que eu fiz entre a bateria eletrônica e a acústica Pode ver que o local é pequeno Então é um local próprio e ideal para fazer essa mudança Aqui é o chimbal normal No lugar do chimbal eletrônica eu coloquei um tom Um tom de 9 E no pedal do chimbal é esse aqui No local do pedal eletrônica Pra aproveitar o pedal eu coloquei mais um bumbo Aí eu fiquei com o pedal duplo Veja bem Aí eu tenho o chimbal acústico O tom O tom Novo e o bumbo Aqui eu tenho a caixa normal Tem o ar da caixa No lugar do tom eletrônico que tinha aqui Eu coloquei esse tom de 10 E no lugar do tom que eu retirei o tom da bateria eletrônica da DDN Eu coloquei uma percussão Aqui eu deixei o tom normal Aqui eu deixei o som tá sendo meio ruim Porque ele tá pegando extorsão aqui do celular Da câmera digital O surdo E aqui eu acrescentei O trato de condução Pra dar uma ambiência melhor no som Aqui É o ataque normal São dois pratos de ataque E aí ficou essa configuração bacana e legal Misturando A bateria acústica com a eletrônica Eu aconselho vocês a fazerem Vocês que tem Ficou super bacana E aí o que acontece Essa caixa eu uso como meu retorno Essa eu uso como meu retorno Ó O som sai todo ali Só sai a bateria Essa aqui Eu uso como retorno da banda Do ministério Do ministério que estiver tocando Então Então ela fica assim O retorno do ministério aqui E o meu retorno Individual ali Só que o meu som também sai aqui E um detalhe Com os microfones todos ligados O som Da bateria acústica Também sai no microfone Que estiver ligado Na hora Da banda estiver tocando Então é bem bacana Essa mistura Não tenham medo Não tenham medo De fazer mistura E eu tenho outras peças Eu coloquei só o básico Para não confundir a mente De vocês Eu tenho outras peças Que fica muito bacana Muito legal Então essa é uma dica minha Para vocês aí pessoal Um abraço a todos Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu vou fazer um som Com a bateria aí Um abraço Até mais Fui E agora eu vou fazer um som 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 Tchau.